Oi, fragrânticos, tudo bem, queridos? No vídeo de hoje eu trouxe aqui pra nossa roda, pro nosso PF, perfumes incríveis, frescos, mais marcantes, sedutores, aconchegantes, pras noites de verão. São perfumes que eu considero noturno, volto a dizer, o perfume é seu, você usa a hora que você quiser, na ocasião que você quiser, mas eu considero esses perfumes como a pegada mais noturna, sabe? Tanto pelo quesito da fragrância mesmo, aquela chamada mais fechada, um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais envolvente, mas também na questão da durabilidade, né? Porque a gente precisa, nas noites, um perfume assim que dure mais, principalmente se você for pra uma balada, se você for pra algum evento noturno que você vá suar, que você vá dançar, enfim. Se você for jantar, né? Num lugarzinho assim com ar climatizado, tudo bem. Aí, de repente, esse quesito nem vai muito em conta, mas se você for realmente botar o pé na jaca aí, é interessante que você observe se o perfume vai segurar essa onda, tá? E também, assim, com aquela levada mais, né? Mais sofisticada, mais elegante, porque afinal, quando a gente vai sair à noite, a gente dá uma caprichada no visual, na maquiagem, enfim. E aí, o perfume também entra como grande complemento dessa produção toda, tá bom? Bom, pra começar, eu trouxe um mais ou menos recente na minha coleção, que é o Ken's World Intense. Esse perfume, eu tinha muito olho nele, quem me acompanha aqui no canal sabe, por conta do primeirão lá, né? Do EDP, que eu amo de paixão. Mas aquele lá tem uma levada, assim, mais frutalzona mesmo. Esse aqui também. Ah, esse aqui, eu considero ele pra um... Ai, que delícia! Pras noites de verão, porque ele tem uma pegada, assim, um pouco fresca também. Ele tem um que é frutal, um que é ardido, rascante, que eu acho legal, mas ele é um perfume intenso, como o nome tá dizendo. Ele é intenso, ele é cremoso, ele é muito marcante, ele é provocativo esse perfume, eu acho. E eu acho que ele vai te acompanhar muito bem se você for dançar, porque ele tem uma fixação incrível. Os perfumes da Kenzo, em geral, tem uma performance muito bacana. Eles têm uma projeção incrível e uma fixação monstra. Aquele lá tem uma fixação monstra. Esse aqui também, mas um pouquinho menos, apesar desse ser o Intense, tá? Mas esse é Intense no quesito fragrância. Ele realmente tem uma coisa intensa, uma coisa que te abraça, uma coisa muito marcante. Acho incrível, acho bem noturno ele. Falando do nacional, começando com os nacionais, o Diva Nui, da Eudora. Gente, esse perfume faz um tempinho que eu não uso, não boto ele na roda, né? Mas ele é um perfume maravilhoso, maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu acho que apesar de ser, assim, considerado o noturno, né? Porque a gente tem aquele tradicional lá, que é o clarinho, e tem aqui o noturno. Eu tenho outro também. Eu acho que esse aqui, ele é até mais aberto, sabe? Ele é menos adocicado que aquele lá. Eu acho que ele vai bem nas noites de verão, sim. Até nos dias de verão, se você dosar nas borrifadas. Mas eu acho ele noturno, porque ele tem essa pegada sofisticada, elegante. Eu acho ele divino, divino, divino. E ele tem mais performance que o outro. Porque o tradicional, o Diva tradicional, é uma delícia. Ele tem aquele quê lá do Black Opium, né? Da Yves Saint Laurent. Mas esse aqui, fica mais na tua pele, incrivelmente, sabe? Aquele, eu acho um pouco, assim, quatro horas de duração, ele já tá morrendo. Cinco no máximo. Esse aqui, não. Esse aqui, umas seis, sete horas, ele fica direitinho na sua pele, sim. A projeção é mediana, mas ele tem uma fixação bacana, esse perfume. Eu acho ele divertido. Ao mesmo tempo, eu acho ele sofisticado. E noturno, sim. E delicioso. Eu sou apaixonada nesse cheirinho, tá? Um perfume também recente na minha coleção. Ai, esse lindo aqui da Thier. Olha o nome dessa criança. Afrodite-se. Gente, esse perfume é diferente, tá? Eu gostei muito quando ele chegou e cada vez que eu uso, eu gosto mais. Nossa, ele tem, sim. Ele tem uma pegada noturna, porque ele tem um quê de cremosidade, ele tem um quê de sedução, ele tem um quê de coco, que não é coco. É uma coisa amendoada que ele tem, sabe? Que me remete a isso. E aí, deixa ele, sim, com essa pegada cremosa, né? Com essa pegada mais noturnona, assim. Mas ele tem uma coisa aberta também, ele tem uma floralidade, que eu também gosto muito nesse perfume. É um perfume sofisticado, é um perfume que eu acho que complementa a sua produção noturna, tá? Fora que ele é muito sedutor, sim, tá? A Renata falou que ele tem farormônios e que cada pele reage de um jeito. Eu acredito mesmo, tá? Gente, com esse nome, Afrodite-se, que é a coisa mais sensual, ótimo pra noite. Agora vamos pra outro importado, que é o meu querido, vocês sabem. É o Poison Girl da Dior, gente. Esse perfume, apesar dessa fava tonca, maravilhosa, deliceuta, cremoso, sim. Adocicadinho, sim. Incrível, sim. Ai, que coisa deliciosa, que coisa deliciosa, de mãe. Mas ele tem também essa laranja amarga, gente. Ele tem uma coisa que puxa pro cítrico. Então dá pra você usar nas noites de verão. Sim. Muito sedutor também, muito intrigante. Quem é que não vai querer ficar te cheirando com o Poison Girl, gente? Aí se você diz assim pra mim, Regina, mas Poison Girl, Dior, perfume importado, não tem como. Não tenho como. Ah, vai nesse aqui, ó. No Flair de Femme, da La Rive, que é a mesma levada, gente. A mesma levada. E que... Nossa, a mesma levada. Incrível, incrível. Tá? Dura um pouco menos, claro, né? Mas como assim? Geralmente, saídas noturnas, assim, você não fica tanto tempo, assim. Se você for do trabalho pra alguma coisa noturna, é melhor você levar ele, então, na sua bolsa, tá? Mas se você for sair de casa, se produzir inteira, se borrifa inteira, toma um banho disso aqui e vai. Aí você vai estar a noite toda maravilhosa, perfumada, glamurosa, sedutora, intrigante, enigmática. Hum, fantástico pra noite esse perfume. E pra fechar aqui, um nacional que eu estou encantada, que é o Essencial Supreme. Supreme, se você gostar, assim, de falar mais sofisticadamente dele. Muito sofisticado. Muito floral. Eu acho ele um noturno que dá pra usar no verão, sim, porque ele tem essa floralidade aberta, feliz, sabe? Mas, ao mesmo tempo, esse quê de sofisticado, porque ele tem a violeta, que eu acho que das flores é a mais sofisticada, é a mais elegante, né? Porque puxa aquele quê atalcadinho. Aí você fica com aquele ar, assim, de ultra, ultra mega rica, sofisticada. Noturno, sim. Se você caprichar nas borrifadas, ele vai contigo a noite inteira e mais um pouco, tá? Eu não acho ele, assim, muito baladeiro, não. Eu acho que ele tem mais a levada, assim, se você for pra um jantar, pra um teatro, pra um cinema, pra um encontro amoroso. Eu acho ele mais nessa levada aí. Mas, se você quer dançar com ele, também, eu acho que ele segura, sim. Segura a onda, sim, porque ele é um perfumão, um perfumaralhaço. Então, esses são os perfumes. Claro que existem outros, né, queridos? Mas, aqui, da minha coleção, os perfumes que eu aposto, assim, nessas noites mais quentes, mas que a gente também gosta de estar perfumada, gosta de impressionar, de deixar a nossa marca. E você, conhece algum desses? Tem algum desses? Acha que eles têm, realmente, essa levada, essa levada noturna, verão, assim? Se não acha, fala pra mim nos comentários. Se concorda, fala também. E se tem algum outro aí que eu esqueci, passei batida, ou que você gosta, conta pra mim aqui nos comentários também. Vamos bater o nosso PF de sempre, tá bom? Agora, faz o dever de casa. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, me segue no Insta, me recomenda aí nas suas redes sociais. E volta sempre, 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 porque aqui tem sempre um PF delicioso esperando você. Beijo, meus amores!